A mão esquerda dela é mais fácil, não tem nada demais mesmo, você só vai ter que ficar esperto com os arpejos que você vai ter que passar o dedo 2 por cima do polegar, mas a gente já viu isso, então acho que não vai ter muita encrenca não. Eu vou tocando ela porque é realmente bem simples, então aí eu vou comentando. Começa com notinhas soltas, olha só. Por que eu fiz essa passagem logo de primeira, se é só o comecinho da música? Porque logo depois dessas três notas vai cair um arpejo de sol maior aqui. E aí eu quero ter o polegar no ré, então, para já ficar mais perto da forma do sol maior que vai abrir, então começa assim. Simples. Sol, ré, sol. Cinco, dois e um, padrãozinho de sempre, né? Dá para fazer em qualquer acorde. A tônica, a quinta e a tônica. E aí você vai tocar a terça em cima, só que vai ter uma notinha de passagem, que é a notinha do meio, né? Aqui o lá, ó. E aí você já toca o sol novamente. E aí ela segue, né? Tem a escalinha, você vai tocar sol e a sétima, sol e fá. Então você já fica com a mão no mesmo lugar, olha só, do começo. Mão no mesmo lugar. Acorde. Isso é si, fá e sol com si bemol, não tem segredo nenhum, ó. Tem gente que gosta de tocar, que aproveita para tocar essas notas juntas com um dedo só. Mas eu acho que isso é só quando é extremamente necessário. Aqui tá fácil, ó. Você tá num sol com fá, você cai para um si, fá, sol. Que já conduz para um dó, sol. E aí já começa a melodia, que agora fica um acompanhamento um pouco mais regular, né? Então eu vou do começo, tocando a direita também, para você se orientar depois. Chegamos até aqui. Agora a esquerda vai manter um acompanhamentozinho bem simples, que é sempre aquilo lá também. Tônica, quinta, tônica. Simples. Repete aquele esqueminha agora do arpejo de sol, olha só. Aqui é interessante o que ele faz. Ele faz um arpejo de sol menor, ó. Só que tocando a sétima, então fica o sol, o ré, que é a quinta. A sétima no polegar. E aí você já passa o segundo dedo para o sol, porém o polegar ainda não vai ser usado. Você toca um dó, ele muda de acorde. Isso é um si bemol com um dó no baixo, ó. Um si bemol maior com um dó no baixo. Que na verdade é um dó com sétima e nona, né? Um dó maior, sétima e nona em cima. Mas então a esquerda transita de um arpejo para o outro, olha só. E já resolve no fá maior, ó. Esse fá maior é igual aquele sol do começo. Tônica, quinta, tônica, passagem para a terça. Então você vai ver que se repetem muito os arquétipos de arpejo que ele usa, olha lá, do começo. Acorde. Acordezinho. Acompanhamentozinho bem básico, ó. Só repete. Aqui a música está em quatro, então é um e dois e três e quatro. Um e dois e três e quatro. E já muda, né? E fica... E olha que legal, quando você faz esse arpejo, logo depois que já começa a melodia, ó. Você termina o sol menor com o segundo dedo no sol. Faz a passagem e você mantém o segundo dedo no sol e já encaixa o dó. Então você já aproveita o segundo dedo muito bem aqui, ó. Aqui é diferente, mas é só uma escalinha também que aparece. Olha só. Quando entra a escalinha da direita, que vai fazer isso, você só para a mão esquerda, olha só. E aí volta para o arpejo que a gente já viu. Aqui não precisa terminar o arpejo do dó, olha só. É diferente daquele lugar lá. A primeira vez que essa frase aparece, a esquerda é assim. Que a gente falou agora. Aqui não. Aqui você encerra um pouco antes. Ela é encurtada, olha só. Só isso. E aí E aí Obrigado.